Levar os documentos, é óbvio, então veja direitinho, veja direitinho no edital quais são os documentos que você precisa levar. Antes, era muito comum que você recebesse na sua casa um cartãozinho com a sua foto, dependendo do concurso para o qual você se inscreve. Mas agora, como quase tudo é feito pela internet, geralmente o que se pede nos concursos mais bem organizados é que você leve apenas um documento de identidade. Mas você tem que perceber, você tem que ler no edital se, por exemplo, um documento funcional serve como identidade. É óbvio que geralmente num concurso para magistratura, para as procuradorias, geralmente a carteira da UAB serve como documento de identidade, mesmo porque ela tem essa função. Mas se o edital falar que ele quer a sua carteira de identidade e não quer a sua carteira funcional, não tem jeito, cara. Você só vai fazer a prova se você tiver a carteira de identidade e o documento pedido no edital. Então, não dê bobeira. Leia o edital para ver que tipo de documento você tem que levar.